O zagueiro da camisa 20, Gabriel, tirou, ela botou pro domínio do Flamengo na entradinha da área, Luiz Araújo, é brabo! Scamengo do Flamengo do Flamengo Colossal! O brabo tem nome, é o camisa 7 do Mengão, Luiz Araújo, experimentou de canhota de fora da área, recebeu o passe, limpou e mandou no cantinho rasteiro, um balaço aos 8, 8 do primeiro tempo, placar aberto no Maraca Flamengo 1, Boa Vista 0, turno! E choveu, o Luiz apareceu, mochou até o ombrinho, chora na minha alegria, alô Boa Vista, terra boa aí, tudo nosso, nada deles, é o Mengão nas cabeças, e ó, alô Fluminense, prepara o lobo que eu quero lhe usar no próximo domingo, Mário Bittencourt e Afins! Nós estamos chegando e ultrapassando vocês! O Boa Vista partiu pro segundo gol, Luiz Araújo, mandou no segundo pau, Cebolinha, tenta o domínio da bola, conseguiu, evita a saída dela, vai pro mano, a mano, olha o Cebola, olha o Cebola, entortou! De canhota cruzou pro Pedro! É brabo! Gol! Do Flamengo Colossal, pra ampliar a vantagem, rubro e negra no Maraca, o brabo tem nome, Pedro, Pedro é brabo, de cabeça, sumiu no oitavo andar, testou pra baixo, numa jogada sensacional dele, Cebola, 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 Cebolinha, aos 12 do primeiro tempo, Flamengo Colossal, vou ter nome, Pedro, iluminado, imparável, implacável, artilheiro, rubro, negro, Pedro, reverência, ele faz mais uma vez Flamengo 2, com a vista zero, poeta, Túlio! Tudo normal no Rio de Janeiro, Rafa Penido, Megão, agora, rumo a goleada, referência para o Pedro, mais uma assistência do Cebola, e ó, chora na minha alegria, chora na minha alegria, que o Megão tá quente! Fala moral, Arrascaeta, é o terceiro gol do Mengão no Maracanã, voltou o Arrascaeta, golaço! Gol! Gol! Do Flamengo, classificado, pra insano e finais do Cariocão, é golaço, é brabo, é Luruguacho, Ídolo sagrado, artista da bola, esse cara é impossível, é impressionante, é um privilégio ver a arte de Arrascaeta ao vivo, uma sapatada de direita no ângulo, estufando a rede do templo da bola, do Maracanã, um gol à altura do Maracanã, um gol do capitão do Mengão, é o capitão da 14, Arrascaeta, o brabo tem nome, aos 27 do segundo tempo, Flamengo 3, boa vista! Flamengo! Poeta tu! É o gol do Daniel Sanra, Rafa Penido, só faltou, ele abriu os braços, e é aquilo! Oh, oh, ei, ei, ah, solta Arrascaeta nessa zurra, tudo nosso, chora na minha alegria, 3x0 o Mengão, já tô acertando o placar, que sai moleque do copiou! E alô, Fluminense, prepare esse lobo tricolor, que irei bater e me refastelar no próximo domingo! Ah, moleque, prepare que eu quero lhe usar, tricolor, tudo nosso! E nada deles, campeão da taça Guarabara no próximo domingo, cantando aqui, já pode entregar a taça pro Flamengo, alô, o José pode falar agora que eu liberei depois de pegar a taça! O Wesley solta a bola, vem bem com o Dela Cruz, pro Arrascaeta, pintou no quarto, é brabo! Flamengo! Gol! Da vitória do Flamengo! É do Mengão malvadão, é do Flamengo colossal, é do time da massa, do time da nação, o mais querido clube do mundo, está classificado para a semifinal do Carioca, o Mil Bravo tem nome, ele Uruguacho, aliás, assistência, Uruguacha, Dela Cruz, e o gol, Uruguacho, a rascaeta artista da bola, el capitán del Mengão, a rasca de canhota no cantinho esquerdo, faz, Flamengo 4, Boa Vista, 0 Túlio, aos 39 do primeiro, do segundo tempo. Flamengo. A rasca você me dá, água na boca, bolinho, bolinho do arrasca, bolinho do arrasca, se nos organizarmos, comemos todos, tudo nosso, nada deles, fechando o caixão aqui, 4 a 0, agora está bonito para a nossa alegria, e o resto a gente vai aguardar para o Fluminense. Alô, Tricolor, prepara o lobo que nós vamos usar.